Bom, boa tarde. A gente vai fazer a abertura de uma música que é a minha dedicação à terra pidorama, né? A terra dos indígenas, né? Dos nativos. E ela se chama Maíra Mairum, que é do livro do Dacir Ribeiro, que é em 1978, eu acho. Então, aqui me pediram para lembrar o segundo aniversário da morte da Marielle. Então, como essa música fala da morte, essa música fala dos três dias substanciais, uma coisa que nós, ocidentais, perdemos. Parece que tem umas tribos no Brasil, alguns grupos na Índia, que ainda tem, e os pequeneus na África, que sabem dos três dias substanciais. Então, a música é assim. Mira, Maíra. Anacão. Paria no ar. Cheiro forte, tão doce, bem mais forte do que um jantar. Tu chau�utava, né? Tu chaua... Tu chaua, pego a mata reluzir. Tu olhos da mança o estado... Toda luminosidade de Jacir. Nira Maíra, Alacan, Pai da Luar. Um cheiro forte, tão doce, bem mais forte do que o da água. Tuxauaré, Tuxaua, deda mata, pelos vidros, nos olhos da onça pintada, toda a luminosidade Nira Maíra, do encarnado do Orucum. Vem prigo, dá prigo, Maíra, 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 Mira Maíra, Alacan, Pai da Luar. Uma, tão forte, tão doce, bem mais forte do que o da água. Bem mais forte do que o da água. Mirama, iranacã, paira no ar